A gestão Ratinho Júnior bateu o próprio recorde em gastos com a propaganda oficial no ano passado. O crescimento de 35% em publicidade se dá às vésperas de um ano eleitoral. O governo não pode esconder o seu descaso com o meio ambiente atrás de placas e outdoors. Ratinho Júnior não cansa de repetir que o Paraná é o estado mais sustentável do Brasil. É muito fácil demonstrar que a propaganda do governo sobre o meio ambiente não corresponde aos fatos. Os primeiros dois anos da gestão Ratinho Júnior tiveram menor quitação de dívidas por infração ambiental na história. E nós vimos nesta casa o esforço do governo para afrouxar regras e passar a boiada. E estaremos encaminhando, seu presidente, um pedido de informações para que o governo explique como será o gasto efetivo, o orçamento da propaganda neste ano eleitoral.